Curso de certificação em charutos no Rio de Janeiro. A Cigar Academy continua sua turnê pelo Brasil e chega na cidade maravilhosa, na Tabacaria Gulo, na unidade da Barra, com um curso que já formou mais de 250 alunos por todo o Brasil. Um curso que é uma verdadeira imersão no mundo do tabaco, com folhas, com semente, com conteúdo audiovisual exclusivo, onde nós vamos utilizar nessa edição o charuto da Cal, o Nicarágua Tip Tapa, que é um charuto de excelente nível, que vai poder, inclusive, nos propor harmonizações com drink, com whisky, com café, tudo isso incluso para você. Material impresso, certificado personalizado no final do curso, não precisa levar nada. É uma oportunidade única e diferenciada de você realmente mudar o seu relacionamento com o charuto, um curso, como a gente diz, para iniciantes, iniciados e apaixonados por tabaco, então não importa se você já fuma há muito tempo ou se começou a fumar agora, você vai aproveitar demais esse conteúdo, que é um conteúdo técnico. E além disso, você vai receber 100% do valor pago em cashback, para utilizar em outro curso nosso, pode parcelar em 12 vezes, ou seja, uma oportunidade que não dá para deixar passar. Uma segunda-feira nós vamos passar uma excelente noite juntos. Eu tenho certeza que você não vai ver mais o charuto da mesma maneira depois dessa aula. Te espero lá, inscrições diretamente no nosso site, cigaracademy.com.br, ou nos chama aqui por direct ou por WhatsApp.